Música Ah, esses tipos ficam cidadão de bem Os maconical que apontam o meu a barreta Outros votaram Mussolini e eu pensei em Mandela Mandar pra Cuba convenhamos argumento incoerente Até vou pra lá se for em prol da igualdade O pobre quer ser rico, mas o rico não quer ser pobre Na hora no interno vazio, o burguesinho consome as depressões Ou aumenta com diversas outras doenças Vem de acura e lucra com a indústria farmacêutica E não quer que o filho seja gay Mas pode falar que no carinho, você me atenta e vê o presente Entrava muito e a mulher em casa a fronha morde Vira forma mostrando ser macho atrás de revólver Tipo que um bom sujeito não se orienta Fez e pude chover e nem as minas se exerceito Qualquer ego é quando o time tá ganhando Com a soberba imensa na missa lava o canto Achar que contribui pra uma nação melhor É sem noção, pois a ganância distorce sangue e subora A vaidade visita e te suga muito mais Incentivando sobrevivência por bens materiais Vício da utopia de um sistema ilusório Vida perdida, boa parte tranca do escritório Combiça no olhar, a mulher do próximo limita Seu sentido sendo contraditório Assim fica fácil o vagabundo se destacar Cês não faz por onde ainda querem nos julgar Assim fica fácil o vagabundo se destacar Eles não fazem por onde ainda querem nos criticar Porra! One for the money, two for the show Don't blame me honey, this is how we go Uh Pires Uh Pires Uh One for the money, two for the show Don't blame me honey, this is how we go Aí eu tipo que cidadão de bem Mas o patriotismo da boca pra fora Não engana ninguém não Quem são vocês pra dizer O que o povo deve e não deve usar Quem eles devem ou não devem amar